Música Pelo menos dois países bateram nas últimas horas o recorde de infecções diárias desde o início da pandemia. O Irã, com a notificação de 4.151 contágios, e a Malásia, que sumou 691 novos casos. Os valores elevados, que se vão registrando em todo o mundo, reforçam a ideia da Organização Mundial de Saúde. Estima que cerca de 10% da população mundial possa ter sido infectada pelo novo coronavírus e que apenas uma parte das pessoas apresente sintomas. Os cálculos apontam assim para 700 milhões de infectados, um número bem diferente dos 35 milhões confirmados desde janeiro. A doença também já provocou a morte a mais de um milhão de pessoas por todo o planeta, das quais 210 mil só nos Estados Unidos, que continuam a ser o país mais afetado, com 7,4 milhões de casos. O impacto do vírus na Índia traduz-se já em 6,7 milhões de contágios e mais de 103 mil vítimas mortais, das quais 884 registadas nas últimas 24 horas. No Brasil, há a lamentar mais de 323 mortes e perto de 12 mil novos casos, que elevam para 146.600 o total de óbitos e 4.900.000 os testes positivos no país.